A caravana iluminada da 105 FM e também da rádio Jaraguá e vamos embarcar a nossa 3A. A caravana iluminada da 105 FM e também da Jaraguá FM, feliz Natal para todo o mundo! A caravana iluminada da 105 FM, feliz Natal para todo o mundo! A caravana iluminada da 105 FM e a rádio Jaraguá e vamos embarcar a nossa 3A. A caravana iluminada da 105 FM e a rádio Jaraguá e vamos embarcar a nossa 3A. A caravana iluminada da 105 FM e a rádio Jaraguá e vamos embarcar a nossa 3A. A caravana iluminada da 105 FM e a rádio Jaraguá e vamos embarcar a nossa 3A. A caravana iluminada da 105 FM e a rádio Jaraguá e vamos embarcar a nossa 3A. Obrigado.